Pois é, olha aqui a sua agenda de novo, neste último fim de semana do mês de setembro. Nossa, outro mês que passou assim, voando, voando. Então, tá afim de saber o que vai rolar? E ainda não sabe o ponte de onde ir nesse fim de semana? Se liga só! Tá afim de curtir um forró no grau? Nada melhor que curtir o forró no grau. Hoje, sexta-feira, dia 27, no Bar Pé de Manga, depois da invasão. A entrada é totalmente franca. Amanhã, sábado, a partir das 16 horas, você vai curtir no Auditório do Sesc. Um grande espetáculo, é! Será o chá para Alice no País das Maravilhas. Totalmente grátis. Leve lá sua criança e divirta-se. E neste domingo tem esquema 4, 40 graus de forró no Barbastu, na Veneza, com muito forró pra você. E ainda, banda rosa, chote diretamente de Teresina e muita cerveja no balde. Todas as segundas-feiras, o melhor da seresta com os melhores seresteiros da cidade e região. É logo ali na Peixaria do Wilson, no Ipe. Um ambiente agradável, bebidas quentes, geladas e tira gosto de primeira qualidade. Também na segunda-feira, dia 30, haverá exibição do filme Pina no Auditório do Sesc, às 19 horas, com entrada franca. Além de distribuição de pipoca e refrigerante. É isso aí! Agora é só ligar pra galera, reunir os amigos e se divertir. Mas lembre-se, sempre com muita responsabilidade. Fique com Deus! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.